Tem horas que é muito importante a gente se desapegar de números, se desapegar de resultados, porque a gente nunca sabe como a vida vai se desenrolar. Então, por exemplo, na minha área, que é a área de nutrição, quando uma pessoa chega pra mim, ah, eu gostaria de emagrecer, e começamos a traçar uma estratégia, fazer algumas modificações na alimentação, às vezes, utilização de algum suplemento, uma pergunta muito comum é, por quanto tempo eu tenho que fazer isso aqui? Depois de quanto tempo isso vai dar resultado? Um mês, dois meses, três meses, um ano? E nós temos que entender que a nossa saúde é um contínuo. Eu não posso mudar a minha alimentação pra melhor hoje, ter um resultado e depois voltar os meus antigos hábitos. Porque o nosso corpo não funciona assim. O nosso corpo precisa de nutrientes hoje, vai precisar mês que vem, vai precisar ano que vem, vai precisar durante toda a nossa vida. Então, entender que nós somos responsáveis por esse processo é muito importante. Isso não acontece só na área de alimentação. Você está se movimentando, você está respirando, você tem estratégias pra lidar com o estresse. Isso não é só hoje que você está com dor de cabeça. Essas são estratégias importantes pra que você tenha vitalidade, pra que você tenha uma boa performance em todas as áreas que são importantes pra você, durante toda a sua vida. Eu quero que você seja um idoso com vitalidade, um idoso que possa se movimentar, um idoso que possa continuar fazendo todas as atividades que você ama e ainda aquelas que você vai descobrir. Eu entrei na área integrativa, ou seja, nessa área que olha o ser humano como um todo, há muitos anos atrás. Eu, quando fiquei grávida da minha filha, há 25 anos atrás, eu tinha quase 21 anos, eu engravidei bem cedo, eu procurei uma professora de yoga. E naquele momento, há 25 anos atrás, o yoga entrou na minha vida e nunca mais saiu. Foi meu primeiro contato com o que hoje a gente chama de práticas integrativas e complementares de saúde. Práticas que nos ensinam a nos observarmos, a tirar a responsabilidade do outro. Se eu estou me sentindo mal, é comum que eu chegue no médico e fale, me ajuda, me cura, me ensina. Mas, na verdade, o médico vai olhar praquele sintoma e, de repente, dá uma cápsula que não vai cuidar do que está por trás. O sintoma, um sinal, é justamente algo que está te dizendo, olha, tem algo mais profundo que você precisa observar. E aí, entrando nessa área de práticas integrativas, eu comecei a procurar oportunidades na época de especialização. Então, quando eu me formei, eu fui atrás de especializações em práticas integrativas, não existiam. Antigamente, se chamavam até de práticas alternativas, ou medicina alternativa. Não existia no Brasil. Tentei fazer mestrado nessa área, submeti projetos em vários anos, pra várias universidades. Eles sempre eram recusados, porque os professores não entendiam daquilo, ou não valorizavam aquilo, não acreditavam naquilo. E aí acabou que eu fiz mestrado na área de nutrição, mas na área clássica, que já existia na faculdade, que os professores falaram, se você quiser fazer mestrado, tem que se enquadrar aqui. Depois fui fazer doutorado, pós-doutorado, sempre dentro da área clássica. Mas, olha que interessante, eu fui apresentar um trabalho num congresso, há pouco tempo atrás, e encontrei uma pessoa que entrou na faculdade junto comigo. Então, amigas aí de muitos anos, nós entramos na universidade em 1993, então, muito tempo atrás. E ela falou, nossa, você era muito riponga. Muito riponga. E era difícil me enquadrar naquele meio ali, porque as pessoas não eram ripongas. Aquele tipo de conhecimento, naquela época, não era valorizado. Então, eu tinha que levar a minha profissão da forma tradicional, e além disso, ir navegando por aí, estudando Ayurveda à parte, estudando fisioterapia à parte, estudando yoga à parte, fazendo cursos à parte, sem ter muita conexão com a minha profissão. Hoje, felizmente, nós temos no Brasil uma política de práticas integrativas e complementares em saúde que valorizam esses conhecimentos tradicionais e que valorizam a autonomia, que dão ferramentas para que as pessoas olhem para dentro, para que elas se observem, para que elas possam, então, cuidar-se melhor. E eu acredito muito nisso. E foi interessante que, quando eu fui para Harvard, nos Estados Unidos, para terminar meu doutorado, lá, eles já estavam nessa outra fase. Então, eu tinha as minhas aulas tradicionais, eu tinha a minha pesquisa tradicional dentro do que a gente considera a melhor ciência, padrão ouro da ciência, não é? Mas, dentro da Faculdade de Saúde Pública de Harvard, eu me inscrevi em aula de meditação, eu me inscrevi em programas liderados por ex-pesquisadores da própria universidade, formados em bioquímica, mas que acabaram virando monges budistas e ensinavam meditação. Então, eu fui, de novo, me encontrando ali. E hoje, cada vez mais profissões estão revendo as suas práticas. Então, agora, em 2021, por exemplo, o Conselho Federal de Nutricionistas no Brasil passou a reconhecer as práticas integrativas e complementares em saúde como novas tecnologias. Na verdade, de novas não tem nada, não é? Porque são milenares. O yoga é milenar, o ayurveda é milenar, a utilização de plantas, né? Todos os povos já utilizam plantas há milhares de anos. Mas, passou a reconhecer todas essas tecnologias como possibilidades de atuação para o nutricionista. O mesmo tem acontecido em tantas outras áreas, inclusive na enfermagem, na medicina. E você vai ver isso cada vez mais. E se você é profissional de saúde, não quer passar pelo mesmo percurso que eu tive a frustração de passar, de submeter projetos que não eram contemplados porque não eram das áreas dos professores, eles não acreditavam naquilo. Felizmente, agora a gente tem uma pós-graduação em práticas integrativas e complementares em saúde, onde você vai conhecer pesquisadores que, como eu, passaram por um processo aí muito complicado, mas vai ter aula com médicos que hoje fazem parte desse grupo que valoriza as práticas integrativas e complementares em saúde, com farmacêuticos, com nutricionistas e outros profissionais, educadores físicos que têm essa visão do autocuidado com eles mesmos e também com seus pacientes, com seus clientes, com as pessoas com as quais eles entram em contato. E é isso que a gente quer passar para você. Um caminho mais tranquilo. Então, se você quiser conhecer a proposta dessa pós-graduação, corre lá, clica no link, porque as inscrições já estão abertas, são vagas limitadas e as nossas aulas começam em março.